São adeptos de uma luta coreana, o Hapkido, uma arte marcial com uma grande variedade de golpes. 10 mil torções, 360 tipos de chutes e 200 formas de ataque armado. Tem por exemplo o balisson que ele chama, ele chama de balisson, butterfly na realidade, né, borboleta. Essa era uma versão que veio aquela avalanche ninja nos cinemas e tal, aí os americanos começaram a desenvolver. Esse aqui é um bastão, ele pode ser usado tão desse tamanho como desse tamanho. Uau! Só que é um bastão com uma bola. Com uma bola, é? É. Mas mesmo, com certeza, a lambada é grande. Mestre Norberto, um empresário das artes marciais do Brasil, tem 50 academias em São Paulo. É um grupo dos jovens que fazem do corpo uma arma de ataque e defesa. O que eu quero é te ensinar a você a aprender a se defender e a sobreviver lá fora. E não a querer saber se você é melhor lutador no mundo. As aulas mostram muita ação e agressividade. Os alunos mais experientes voam sobre o tatame. Algumas cenas se reproduzem em situações de um cotidiano violento. Tem que haver uma distração, tá, de você bandido, pra mim tomar uma atitude. Sim, mas o fator surpresa tá do lado do bandido nesse caso, né? Sim, mas você tendo um controle emocional, você se torna também um efeito, você vai ter o efeito surpresa também. Isso, o rapido, o praticante de rapido, ele tem que ser treinado pra isso. Esta lição de resistência contraria o bom senso. Numa situação de assalto, é sempre aconselhável que a vítima evite reagir, mesmo sendo lutador de rapido ou de qualquer arte marcial.